Não sei se você já dirigiu um carro que permite você colocar ele no piloto automático. E aí o carro começa a fazer uma série de coisas sozinho. Ele desacelera e acelera quando você entra numa curva. Você programa a velocidade que você quer percorrer, a velocidade permitida naquela estrada. Ele freia também ali quando você está entrando numa curva. Tudo automatizado, tudo automático. Ele vai lhe mostrando também, vai dizendo para você quais são as rotas. Se você precisar abastecer e vai lhe avisar ali que você deve abastecer no próximo porto. Percebeu como é muito melhor dirigir dessa maneira com o piloto automático do que você ter que fazer tudo sozinho. Você vai ter um esforço menor na hora que você está dirigindo o carro. Você vai ter uma viagem mais segura. Você com isso vai ter um desgaste muito menor. Você vai ter mais tempo nesse sentido. Você vai ter uma viagem mais segura e mais tranquila. Numa empresa é algo semelhante que você precisa construir. Que esse método vai lhe ensinar a construir. É uma empresa que anda também no automático. Esse método de gestão 365 foi criado com o objetivo de ajudar a sua empresa a ser bem gerenciada. Para que ela se torne mais lucrativa. Porque você gerenciava para você ganhar mais dinheiro. E para também que você tenha mais tempo na sua vida pessoal. As engrenais da empresa funcionam de maneira tal que elas rodam mais suaves. As áreas da empresa, vendas, financeiro, pessoas, colaboradores, clientes, tecnologia que você usa no seu negócio. Essas áreas, essas peças todas que sua empresa tem, precisariam funcionar de maneira concatenada uma com a outra. Para que uma roda não trave e aí trave o resto da empresa. Percebe? As engrenagens todas funcionam de maneira mais suave. E por dentro, quando elas funcionam mais suave, elas podem rodar inclusive mais rápido. Você produz mais. E por dentro, quando elas funcionam mais suave, elas podem rodar inclusive mais suavemente 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 mais suavemente.